Bruna Macedo foi pra Vila Mariana, ela falou pra gente, né? E Vila Andrade também. Bairro na zona sul da capital e mostrou o caos de quem ainda tá sem energia elétrica. Pelo menos 60 horas após a ventania que pegou a todos de surpresa, o caos ainda estava instalado. Nas ruas da maior metrópole do país, faróis apagados complicavam o trânsito. E nos comércios, pra tentar conter o prejuízo, funcionários trabalhavam assim, à luz de velas. O seu Francisco administra esse pequeno restaurante na Vila Mariana, na zona sul de São Paulo, há 23 anos. Nunca viu nada parecido. Comida, carne, chegou tudo sexta-feira, isso aí perdeu tudo. Só o cafezinho pra cozinar manteiga, né? Aí, como a gente vai lá cá, tá cozinhando ali um costela, alguma coisinha pra poder vender cozida, né? Porque se não funcionar? Não funcionar, fazer o quê, né? O prejuízo fica pior. Isso fica pior. A Sabrina também apostou na sorte pra atender a clientela. Sem previsão de retorno da energia, o jeito foi improvisar. Eu vou pedir pro rapaz da banca aqui, né? Que é nosso vizinho e almoça aqui. Se ele pode carregar a maquininha de cartão e a balança. Né? Que a balança é a bateria. Então ele carregar pra mim, porque ali na Mãe de Carvalho tem luz. E pra mim tentar trabalhar. Vamos ver se a gente consegue diminuir aí esse prejuízo. Não precisamos andar muito pra encontrar ainda mais desespero. Bem próximo dali, esse prédio estava sem energia desde sexta-feira. Nada funciona e o jeito foi deixar as portas abertas. Logo que chegamos, encontramos a Ana Clara, que tem enfrentado uma verdadeira batalha pra conseguir ir até a clínica fazer hemodiálise. Faço meu diário três vezes por semana. E eu já soube descer escadas várias vezes. Moro no 12 andares. Muito difícil. Fico com falta de ato, com dor aqui na perna. Muito difícil. Eu tenho lupo, sabe? A gente tá a caminho agora do apartamento da dona Maria Aparecida. E aqui no prédio dela não tem energia desde sexta-feira. Então não tem outro jeito a não ser esse aqui que vocês estão vendo. A gente vai subir 14 lances de escada. 14 andares depois, a gente tá chegando. Não tem como não ficar ofegante. E agora a gente vai ver como é que tá a situação dentro do apartamento. Bom dia. Bom dia. O cenário é o mesmo de muitos lares em São Paulo. A comida da semana será toda descartada. Não dá pra aproveitar nada. É um prejuízo psicológico, moral, mental. Porque se imagina, eu sou uma senhora de 67 anos. Eu sou cardiopata. Eu não posso ficar descendo e subindo escada. 14 andares. Agora nós estamos na Vila Andrade, na zona sul de São Paulo. Tem equipes trabalhando, mas ainda não há previsão de retorno da energia. Em uma coletiva de imprensa que aconteceu no domingo, o presidente da ANEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, disse que desde 2018 já foram aplicadas à ENEL multas que chegaram a mais de 320 milhões de reais. Isso por causa das interrupções no serviço. A diretoria também solicitou a fiscalização e a intimação da empresa, que será acompanhada de um relatório de falhas e transgressões. A partir daí, a ENEL tem um prazo de 60 dias para se manifestar. O plano de contingência apresentado pela ENEL para a ANEL, apresentado para a Arcesp durante esse ano, em função do que aconteceu em 3 de novembro do ano passado, envolvia uma mobilização de 2.500 pessoas. Nós temos hoje em campo por volta de 1.700, 1.800 pessoas. E passadas 48 horas do evento, ainda não atingiu a mobilização que era esperada em razão de um evento dessa magnitude. A chuva que atingiu São Paulo no início da noite de sexta-feira registrou ventos de 107 km por hora. Uma das maiores rajadas já registradas em 30 anos. As câmeras de segurança registraram o momento em que o guarda-sol e cadeiras são arremessados com a ventania em um condomínio, na zona leste da capital. Sete pessoas morreram em decorrência dos temporais. Uma na zona sul da capital e as outras em outras cidades do estado. Uma das vítimas era Graziella Lopes, que tinha 31 anos e estava em um ponto de ônibus em Cotia, na Grande São Paulo, quando um muro desabou em cima dela. Enquanto os moradores vivem mais um dia de caos, o presidente da Enel informou que ainda não há previsão para restabelecer a energia na capital. É muito difícil a gente dar essa previsão. Eu sei que todos os clientes pedem isso, mas a gente não pode dar uma previsão nesse momento. Eu sei que todos os clientes pedem isso,